O que mais, minha gente? Caiu, vi o escândalo na denominação a qual pertence, denunciei veementemente. Claro que eu sofri retaliações, porque confesso que insisti em apontar o erro, mas de forma errada. Meus melhores amigos, a maioria pastores e presbíteros, têm me tratado com cuidados, me pedindo para voltar ao que eu fazia antes, olhar para Jesus e seguir adiante. Como fechar os olhos, Caiu, para os pequenos príncipes que mantêm o império madureirense, em colúio com todo tipo de maracutaia e poder ser o discípulo verdadeiro de Cristo? Não me sinto mais em casa, parece que sou um indivíduo em sala de espera. Ainda mais essa agremiação futebolística madureirense. Futebol clube? É, madureirense, onde eu conheço bem os cartolas donos do time. Você conhece? Donos do time há anos. Você conhece os filipões lá? Todo mundo. Sabe? Então, é um lugar pavoroso. Eu estou falando não do povo. Povo coitado. Tem gente que sabe, tem gente que não sabe, tem gente que vê, tem gente que não vê nada, tem gente que nem se enxerga. Então, eu estou falando dos que controlam. Quanto mais para cima na instância, pior fica. Então, não dá. Simplesmente não dá, porque aquilo ali é um jogo muito feio, muito pesado, muito mafioso. Não dá para ficar. Simples assim. É largar. É largar, guarda. É sair pela povo mesmo. Eu sei se ele precisava ter feito o que ele fez, não sei nem o que ele fez, nem como ele fez, mas me parece que se for no estilo madureirense, é aquela coisa bem escrachada mesmo. E eu não adianto. Mas o que mais existe é escândalo, de acordo com aquilo que o evangelho expõe como escândalo que você acabou de dizer. E, às vezes, quando eu falo, eu denunciei um escândalo com veemência, um escândalo também é algo pontual. Foi roubo. Foi roubo, certamente. Foi dinheiro, foi grana. Mas, na verdade, o escândalo é o que mais tem. Pois é, esses aí, tinha Judas fazia do lado de Jesus, né? É. E Jesus não abriu a boca. Não abriu a boca. Não foi um tema, não foi um assunto. É. Então, essas coisas, quando a gente sabe e não concorda, a gente deixa. Quando a gente sabe e não concorda, mas a gente tem o poder de resolver, a gente tira. Quando a gente sabe e não concorda e não tem o poder de resolver, e tem alguém que tenha, a gente conta para quem possa ajudar a resolver. Agora, quando a gente sabe que tem, acontece, quem tira é quem manda, meu Deus, a gente sai. Exatamente. Como é o caso aí. O que mais? Pode ir? Não, pode ir. Caião, para resumir a história. Eu e meu marido passamos dez anos envolvidos no esquema religioso evangélico. Quando começamos essa jornada, éramos adolescentes, cheios de sonhos sinceros, que amavam a Deus de todo coração, e queríamos fazer a vontade de Deus. Nós estamos atolados até os pescos com atividades da igreja, chegando até a gravar um CD, para você ter uma ideia, do estrago. Todo o nosso círculo de amizade era de lá, infelizmente, essa história aqui é a três, por exemplo. É, é. Devagar, a pessoa vai ficando contagiada, né? Saímos há dois anos, Caio, sem brigar, mas sem dar muitas explicações também. Isso gerou muita revolta nas pessoas. Hoje, é o resultado. Estamos engessados, queremos nos relacionar com pessoas, mas ficamos tanto tempo enredados no domo religioso, que não conseguimos sair do lugar. Não sabem mais nem cumprimentar o vizinho, né? Não sabem mais descer para o playground do prédio e dizer, oi, gente, tudo bom? Prazer, meu nome é fulano, como é que é? O WhatsApp. Não, é, porque se não chegar a paz do senhor, irmão, e o outro, o senhor, a paz, irmão, senta aqui, eleito. Aqui, varoa, o cara não sabe mais viver entre os humanos. Não sabe mais viver entre os humanos, não sabe só chegar e dizer, como é que é, rapaz? Tudo bem se faz, tá bom? Pô, legal, posso pegar um pedacinho? Delícia, tá? Eu tenho uma carne lá em casa, aceita uma contribuição, vai lá, volta com uma picaninha, já assim, faça um salzinho nela, bota ali do lado, quer ajuda? Pra, não, se o cara disser, quero, faz à toa que eu vou fazendo a outra aqui, pra gente adiantar. Se ele for daquele tipo, diz, obrigado, mano, já a contribuição tá grande, senta aí que eu vou te servir. E você fica ali num papo. Mas, quem fica nesse, esse tempo todo, dentro desse esquema, cara, ele, ele só obedece a comandos. É. Assim, a paz do senhor, ele é a paz do senhor, irmão. Porque se chegar um outro e dizer assim, como é que é, tudo bem, ele? Ele trava, ele não sabe mais, nem dizer oi. Não sabe chegar, não sabe se não tá. Dizer oi é pecado. É, dizer oi. Dizer oi é escândalo. Oi, que coisa, é marca de companhia que engana a gente, a oi. Aí, claro. Não, essa também não pode, não. Essa também não, claro. Depende, você passa a falar que é legal, vai. Não, rapaz, você tá vivo? Não, eu não tô, não, porque cai. Pois bem, então, nada pode. Nada pode. A pessoa fica engessada mesmo. E aí, quando não fica engessada assim, tem outro engessamento, que é aquele engessamento ao prédio. O condicionamento é tão grande, que se ela fechar os olhos, o marido dela, aqui na casa dela, e elas cantarem, eles cantarem, tipo assim, Mestre, o mar se revolta, como cantam lá nos cultos, ou, os guerreiros se preparam, ou então, descanso a alma, ou qualquer um outro. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Não tem o mesmo efeito, pra ela e pro marido. Tem que ter aquele eco. Tem gente que se condiciona até o eco daquele prédio. Se levarem pra um outro prédio, onde o eco seja diferente, a benção não veio. Porque até o eco é tudo tão externo. É tudo tão de ratinho, de laboratório, que tem que ter o eco, tem que ter aqueles tons, tem que ter aquela voz, tem que ter tudo aquilo pra Deus estar presente. Tem que ter aquele cheiro de jasmin, de alguns cultos, que tem um povo que usa só perfume de jasmin. Fica tudo com aquele cheiro de jasmin. Ai, Deus está presente. Se não tiver aquilo, até nesse nível de basicalidade, a pessoa não internaliza nada, porque nunca teve uma experiência com Deus. Eu só teve experiência da pele, do arrepio, do ambiente, do condicionamento. É um ratinho pavloviano, nesse laboratório do prédio religioso. Ele está condicionado profundamente e não sabe. Então, tem esses que são assim, de tal modo, que quando eles até começam a se relacionar com pessoas do lado de fora, eles ficam sempre com aquele problema de dizer, e agora onde a gente vai se reunir? Porque ele quer encontrar um lugar onde, se cantando, faça o mesmo eco. Onde ele tenha espaço suficiente pra que entre ele e o povo se crie um móvel chamado púlpito. Senão não aconteceu nada. Aquilo ali só vai ser igreja se eles constituírem alguns superiores a outros. Pra ter uma hierarquia. Onde só será igreja se algumas coisas acontecerem. Senão não será. Pelo simples encontro humano em torno do nome de Jesus, não é. De tão condicionadas que as pessoas estão. Como eu vejo todo dia aqui, tem gente que diz, olha Caio, eu era pastor, não sei o que e tal, as minhas fichas caíram, enxerguei isso, mas agora eu estou numa solidão tão grande, porque, meu Deus, eu sinto uma falta do púlpito. Aí eu fico imaginando aquele cara agarrado com aquele pedaço de pau. Que saudade do meu púlpito. Como mandar caro, aquele mandar caro do vídeo. Que saudade do meu púlpito, Brau. Que saudade do meu púlpito. E os me tiraram o púlpito. Prega, não posso, eu não tenho púlpito. Fala de Jesus. Mas de que púlpito? Isso é um negócio poderoso, imagina como isso prende o cara. Ele não consegue mais ir ali e sentar no bar, na esquina, na praia, entre os amigos, bater o papo. Sabe, ir ao futebol, no intervalo, rolou lá uma coisa legal, ele bateu o papo, conversou, aí a pessoa, poxa, que coisa interessante, vamos falar mais. Aí o outro mesmo puxa o assunto. Não sabem mais, não sabem. Tamanho é o engessamento. Tamanho é o processo de mumificação das pessoinhas presinhas nesse estado.